Barack Obama lamentou os ataques desta sexta-feira na Noruega. Quero pessoalmente expressar minhas condolências ao povo da Noruega e lembrar que a comunidade internacional tem se mantido firme na prevenção desse tipo de terror. Temos de trabalhar em conjunto para evitar essas ações horrorosas. Os atentados, uma explosão próxima à sede do governo em Oslo e um ataque em uma colônia de férias da juventude trabalhista, próxima à capital, mataram pelo menos 11 pessoas.